Outro parceiro do campo aqui também é o nosso amigo extensionista da Ematé, o Rafael Cidade, que esteve participando de uma capacitação da cultura do cacau clonal. Vamos ver o recado do nosso parceiro do campo. Bom dia amigos do SIC Rural, meu nome é Rafael Cidade, sou extensionista rural da Ematé, Rondônia. Durante a semana do dia 8 ao dia 12 de julho, estivemos realizando uma grande capacitação técnica sobre a cacaiocultura. Estivemos reunidos técnicos da Ematé de todos os municípios do estado, técnicos da CEPLAC, do SENAR, da Secretaria de Agricultura do estado de Rondônia, com o único objetivo, revitalizar essa cultura que faz parte da história do nosso estado, que é uma cultura que é inerente à agricultura familiar do nosso estado. Durante a semana nós pudemos aperfeiçoar um pouco mais nosso conhecimento sobre produção de mudas, o uso da técnica da enxertia, o uso correto da adubação, assim como a escolha do melhor sistema de irrigação, manejo adequado das pragas e doenças, e também no processamento. Então eu quero convidar você, produtor rural, que tem uma lavoura, tem interesse em renovar essa lavoura, ou em plantar uma nova lavoura de cacau, procurar o escritório da Ematé mais próximo, para que a gente possa vir estar apresentando para vocês essas novas variedades, plantas mais resistentes, plantas tolerantes a doenças, que tem uma maior produção e uma maior produtividade. Estamos aqui de portas abertas, lhe aguardando, para que juntos possamos revitalizar essa cultura que é tão importante para o nosso estado, para a nossa região amazônica. Abraço a todos! Abraço a todos!